Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à aula 1 de princípio aditivo. Bom, galera, esse princípio é bem fácil. Toda vez que a gente tiver dois eventos conectados pelo ou, a gente vai usar o princípio aditivo. Ou ele caracteriza eventos que são mutuamente exclusivos. Quando isso acontecer, a gente vai somar as possibilidades. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor como a gente pode usar esse princípio aditivo. Bom, nesse problema, a pessoa recebe dinheiro e ela tem duas possibilidades. Ela pode ir em um parque de diversões, brincar em 10 brinquedos, ou ela pode assistir um dos 5 filmes em cartaz. De quantas maneiras diferentes a pessoa poderá se divertir? Então, para a pessoa se divertir, nesse exemplo, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai nos 10 brinquedos ou ela pode ir a um dos 5 filmes em cartaz. Pela lógica do exercício, a gente vai ter que usar esse ou de adição, pois são eventos mutuamente exclusivos. Então, vamos ter que somar as possibilidades, que vai ser 10 mais 5. Temos um total de 15 possibilidades. Vamos fazer esse segundo exemplo aqui para ver se vocês entenderam bem qual que é o princípio aditivo. Nessa loja, vende 5 tipos de suco e 3 tipos de refrigerante. De quantas maneiras uma pessoa pode adquirir apenas um tipo de bebida? A bebida, ou é suco ou é refrigerante. Porém, os que eu conheço ainda não inventaram um suco refrigerante ou refrigerante suco, mas deve existir. Então, é ou 5 tipos de suco ou 3 tipos de refrigerante. Então, toda vez que esse ou aparecer na resolução, você vai somar. Só que você não pode bater o olho e ver ou somar. Você tem que ver que é uma ideia que se exclui. Suco é diferente de refrigerante. Então, qual o total de possibilidades? 8. Bom, galera, o princípio aditivo é muito simples, porém é muito importante. O entendimento dele é sutil. Mais para frente, vocês vão ver que problemas muito complexos, que parecem ser muito difíceis, ficam bem fáceis quando você entende bem esse princípio aditivo. Então, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.